Nico, hoje nós vamos aparecer na verdade nós já estamos aparecendo no canal do rei das aves nós viemos aqui mostrar como é que você come acredita? tem gente que não sabe como você come então hoje eu vou mostrar aqui para o pessoal que está assistindo como é que dá papinha para a arara o Nico, para quem não sabe, nós já mostramos a chegada dele nossa arara canindé ele está chegando aí já quase no desmame tá bom? olha o tamanho dele não faz um cocôzinho agora não, tá? depois você faz e aí me pediram bastante para falar como é que trata da arara como é que dá papinha então deixa o seu like aí que hoje você vai aprender beleza? vou te falar primeiro o que você vai precisar posso falar Nico? já pode? pode? você vai precisar primeiro de tudo uma água filtrada e fervida tá? por que? porque a gente precisa garantir a qualidade do que a gente vai oferecer para o nosso para o nosso material de arara nesse caso aqui a água já está filtrada, está fervida e vocês sabem que nós usamos banho-maria nesse caso aqui ela está em 37 graus então sem mais enrolação para não perder temperatura eu vou continuar aqui já para preparar a papinha junto com você primeiro de tudo essa papinha é específica para arara tá? eu não lembro o nome mas vai ter a embalagenzinha aí é uma papa de arara tá? não é papa de ringue nec ah, mas pode dar de ringue nec? bom, se fosse para dar de ringue nec você comprava um ringue nec não uma arara, né? segura compra arara mas compra a papinha também guarda o dinheiro para comprar a papinha também fechou? então vamos lá como que é a receita? é uma partezinha de não é puro não, cara uma partezinha de papa papinha aqui, ó para duas partes de água tá? uma de papa duas de água ele já está querendo uma duas aí eu dei mão mas era para ter trago a nossa colher mas eu vou mexer aqui com a seringa mesmo antes de mais nada era para ter te mostrado o tipo de seringa mas você já vai ver não se preocupe não no final vai dar certo não é Nico? Nico está com fome vamos fazer a mistura aqui dar papinha para o Nico quanto é que uma arara come? já vou até mostrar para vocês o seguinte galera o Nico nós sempre tratamos de ringneck, né? ó calma aí, cara eu nem terminei de puxar nós sempre tratamos de ringneck o que que acontece? quando o Nico chegou para nós nem seringa para o Nico tinha então eu tive que comprar antes dele chegar porque a seringa que nós temos já vou te dar peraí é de 20ml o Nico o Nico ele come 60ml por vez mas quando ele está com fome muita ele come até mais uma bagunça então olha a diferença de tamanho porque tem gente que não tem a ideia a proporção, né? é muito maior então hora de dar a papinha para o Nico ele já está aqui querendo essa papinha Nani essa essa seringa ela tem uma ponta está vendo? não é a ponteira que a gente usa nessa seringa de 20ml é uma outra ponteira né? mas ela não é colocada ela veio assim eu não sei o nome da seringa mas se você souber você é manjo de seringa e tal bota aí nos comentários o nome por favor e aqui olha só não precisa sondar quando a arara ela ela já está condicionada ela vai procurar a papinha vocês viram enquanto eu preparava aqui o Nico já estava procurando então olha só essa ponteira ela é muito boa que já direciona bem mais né? a seringa dentro do bico aqui dele e aí ele está comendo às vezes ele come mais de 60 quando ele está disposto né? lá? isso espera aí olha lá lá olha lá o pessoal não deixou o like é galera lá não deixou o like vamos fazer greve? o Nico só come se você deixar seu like aí bota aí aí agora sim já chegou notificação aqui no celular já vibrou aqui você deixou o seu like agora o Nico vai terminar de comer pronto e agora como é que eu sei que ah como é que eu sei se é muito se é pouco olha o comportamento do cara ó ele já comeu tá baixando pra você responde você primeiro ele está querendo mais ou não? põe no comentário aqui antes de eu responder se ele falasse o que ele ia falar uma hora dessa hein? pois bem então vamos pegar um pouquinho mais pra ele né? né ele? ele comeu 60ml vocês viram e aí se eu fizer mais eu piso um pouquinho mais eu sempre faço um pouquinho mais pra sobrar porque se ele quiser aí ele tem mais um pouquinho aqui é ou não é? são mais 40 vamos ver se vai isso vira aqui pro pessoal deixa eu ver aí você vai controlando aqui o dedo também pra ele não engasgar olha só já não vai querer mais começou a gracinha quer mais? sabia que você ia fazer um tampozinho deixa eu ajeitar aqui pra não sujar você outra dica importante você que vai cuidar de arara aí tem um papelzinho por baixo por quê? estão acostumados com o cocôzinho do ringneck né? vem pra cá você vai cair aí você vai cair aí você está acostumado com o cocôzinho do ringneck ah o lores faz muita bagunça né? o cocôzinho do lores não tem fibra não tem o quê né? tem um arara nessa fase aqui da dieta mais líquida até que ele ele faça adaptação o cocôzinho é um pouco maior é um pouco mais líquido então faz bagunça mesmo tá? mas nós pensamos o seguinte não tem cocô que pague essa beleza aqui ó né? é é é o nico e ó se você já comentou você pode até apagar esse comentário aí mas se não comentou não precisa não o nico não está à venda é isso aí já está quase voando inclusive está lindão ó deixa o seu like se inscreve no canal no sítio reserva tem mais vídeos do nico e antes que eu me esqueça dá um close aqui para o pessoal ver o nico mais de perto que eu vou pegar um outro participante aqui que vai participar do outro vídeo calma aí nico já volto galera esse aqui é um papagaio do Congo não sei se você percebeu não sei se você percebeu mas nós estamos fazendo uma coleção de vídeos de como tratar da espécie que você procura então no próximo vídeo já se inscreve no canal e ativa as notificações porque no próximo vídeo você vai ver como é que a gente trata desse carinha aqui que é o papagaio do Congo né? olha lá a galera vai te ver agora é a ave que mais fala mais fala ou é mais inteligente do mundo? mais fala mais fala do mundo o nico está com ciúme então já sabe né? a gente se vê por aí qualquer dia desses te ensino como trata do papagaio do Congo valeu? fui! tchau! 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 tchau!